SICK PLUS TINI PUMP CUBE. Será que essa bombinha de encher pneu aqui, desse tamanhinho, vale a pena? Será que ela funciona de verdade? Ou é mais um artifício aí das fábricas chinesas pra tentar ganhar o nosso dinheiro? Agora no vídeo eu vou te dizer como tá sendo a minha experiência com esse equipamento e se vale ou não a pena, na minha opinião. Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e hoje então vou conversar com vocês sobre este equipamento extremamente compacto que é uma bomba de encher pneu, como eu falei aí pra vocês no início aqui do vídeo. Já vou falando que eu não comprei esse equipamento, foi o pessoal lá da SICK PLUS que mandou pra nós. Inclusive acho que alguns outros influencers também receberam, mas eu vou falar aqui pra vocês se vale ou não a pena comprar, como se eu realmente tivesse comprado. Galera, eu como vocês já sabem, quem não sabe, não sabe, quem sabe, sabe. Então eu já vou começar dizendo, te inscreve aqui nesse canal pra te acompanhar todas as informações que eu trago, porque os vídeos, por mais que tenham assuntos diferentes, eles não deixam de ser uma constante. Então um vídeo vai se somando ao outro, por isso que algumas informações podem ficar um pouco perdidas aí pra ti que tá chegando agora, mas eu vou tentar esclarecer tudo da forma mais fácil possível. Mas o que eu queria dizer é, quem me conhece há um tempo sabe que eu sou bem relapso, bem relaxado, digamos assim, e confiado até demais pra pedais, porque eu não gosto de carregar praticamente nada. Então eu carrego normalmente uma bombinha de encher pneu, inclusive vou pegar ela aqui pra vocês verem, que é esta bombinha aqui, bombinha telescópia, como vocês podem ver, que eu não lembro a marca, sinceramente, porque ela é prata, cromada, e eu envelopei com adesivo que imita carbono pra ficar mais discreto na bicicleta. Inclusive dá pra ver aqui, né, a emenda ali do adesivo. Já vem com esse suportezinho e tal, prende ali junto com o suporte de caramaiola. Não é pesada, funciona bem, sempre me atendeu. Inclusive tem essa parte aqui, ó, que ela é flexível pra evitar que estrague aí a válvula, né, que a gente sabe que tem essa questão. É pro tipo válvula do tipo presta, né, que a presta é aquela do bico fino, e a shredder é aquela do bico grosso. Então é pro tipo de bico fino. Isso é o que eu levo na bicicleta. Levo também um paviozinho, né, um suportezinho ali bem pequeno de macarrão, que é o que a gente usa pra consertar o tubeless quando o furo é muito grande e o selante não dá conta. E basicamente um kitzinho bem pequenininho de chave allen. Só levo isso, não levo câmera extra, não levo espada. Cara, assim, eu não levava nem isso, né, então eu comecei a levar porque eu não gosto de carregar muito peso, porque também começa a me deixar um pouco desconfortável. Então essa coisinha aqui, galera, pesa 97 gramas dessa forma, né, aí vem com esta capinha de silicone que não pesa basicamente nada, então vamos supor que isso aqui deva pesar, será, 100, 100 e pouquinhos gramas. O kit completo é razoavelmente mais leve do que a bomba que eu costumava carregar na bicicleta, né. A diferença é que aquilo ali, essa bombinha aqui da Cicplus, a Cube, vai no meu bolso e a outra ia na bicicleta. Mas tu pode carregar na bolsa de selinho, pode carregar em qualquer outro lugar, porque é realmente bem compacta, muito, muito pequenininha. Então, quanto mais compacto for o item que eu vou carregar, melhor, porque eu já ando com a câmera, né, da GoPro pra gravar os pedais pra vocês e tal. Então, quanto menos coisa, melhor, porque, enfim, né, realmente não gosto de carregar. E aí, quando me falaram disso daqui, quando a marca me procurou, primeiro, eu não botei fé, disse, cara, não tem como funcionar. É muito compacto pra ser uma bomba de encher pneu. Porque essa bombinha aqui, essa manual, né, compacta que eu tenho, ela já não é uma bomba, assim, que tu vai usar ela no dia a dia, né. Pro dia a dia, eu tenho uma bomba de pé, aquela convencional, que tu enche assim e tal, que aquela, assim, tem manômetro, tem tudo isso daí, pra te conseguir calibrar bem o teu pneu. Essa aqui, cara, é pra emergência, tanto que ela é uma bomba portátil pra realmente, pô, furou teu pneu, murchou demais, até, sei lá, e tal, ali o tubeless, né, tu usa ela pra recalibrar. Pensei, cara, não tem como uma bomba desse tamanho funcionar. E, galera, antes de eu seguir o vídeo, vou mostrar pra vocês agora, ela em funcionamento, calibrando o meu pneu, né, na minha bicicleta, que é um pneu Goodyear Peak 2.40, aro 29, né, calibrando ele de basicamente zero. Então, eu murchei totalmente o pneu e aí calibrei com a bombinha pra vocês verem. Ó, galera, pneu aqui murcho, né, 100% murcho, inclusive, ó, tá aqui a válvula já aberta, ó, né, dá pra ver que tá basicamente sem pressão nenhuma, tá aqui no aro. Vou ligar aqui a nossa bombinha. Tá ligada, né, luz verde acesa, já tá com o sistema de válvula pro tipo presta, né, vou encaixar aqui na roda, peraí, preciso das duas mãos. Ó, encaixei bem agora, e agora vamos ligar. Tá aqui ligado, luzinha verde e... Ó, que daí a enxerga. Vamos ver como é que tá agora. Ainda tá murcho. Mais um pouquinho. Tá aqui. E pronto. Aí a gente puxa aqui, vamos lá, tirar ele. Aí, tirei. Aí, né, fecha a nossa válvula, válvula dar stop. O pneu tá bem calibrado, como vocês podem ver. Vou travar a suspensão aqui, ó, pra pressionar ele lá no chão pra vocês verem que ele tá bem cheio. Olha só. Deixa eu usar aqui pra escorar, pra vocês verem como o pneu ficou bem calibrado. Então, vocês viram agora, né, como foi a experiência. Cara, ela calibra de verdade, funciona rápida pra caramba. Então, assim, antes de eu falar, continuar aqui pra minha experiência de uso com esse equipamento, vamos falar algumas características pra vocês estarem situados com o que eu vou falar, tá? Peso, como eu falei, 97 gramas. Inclusive, no próprio site da Cicplus, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem as imagens que eu vou usar aqui, né, pra falar pra vocês, né? Como, por exemplo, aqui, comparação da bombinha em uma balança com 2CO2, o aplicador e tudo mais, que ela é mais leve do que todo esse kit, nunca usei CO2, nunca tive coragem de comprar porque é muito caro. Uma coisa interessante que eu já vou falar, CO2 não pode ser transportado no avião. Então, pra quem viaja muito, né, pra fazer provas não só no Brasil, como ao redor do mundo aí, os atletas, né, CO2 a gente sabe que não pode levar, né, já essa bombinha pode. Então, ela é, basicamente, um substituto do CO2. Diz aqui, ó, ela tem capacidade de encher, por exemplo, um pneu de hold, né, 700 por 25, de 0 a 80 PSI. Na bike MTB a gente não usa 80, né, usa ali 25, 20, eu mesmo na dianteira uso entre 18 e 24, e na traseira uso entre 22 e 28. Então, eu realmente gosto do pneu um pouquinho mais murcho pra que ele tenha uma aderência melhor no piso, né. Então, realmente, pra MTB, sensacional. Ela é capaz de encher aí de 0 a 80 libras em 80 segundos. Então, basicamente, um minuto e meio pra encher aí 80 PSI no pneu de estrada desde o 0, né. Capacidade de carga. Pra pneu aí até 60 PSI, ela é capaz de encher quatro vezes do 0. Então, uma bike de estrada com pneu 700 por 25, 60 PSI, ela vai conseguir encher entre 50 e 60 segundos, e vai ter capacidade de carga, né, cada bateria, vai ter capacidade de quatro pneus. Ou seja, do 0 a 60, quatro vezes. Aí tem toda a tabelinha, tem no site também, aqui, que eu tô mostrando pra vocês, né, um print que eu tirei do site. Não tem aro 29, aqui na especificação, mas, como eu mesmo mostrei pra vocês, funciona perfeitamente no aro 29. Aro 29, aliás, perdão, aro 26 por 195, pneu 195, pneu de bike urbana, né. 35 PSI do 0 a 35 tem uma capacidade de encher duas vezes. Então, tu consegue encher dois pneus e leva aí entre 70 e 80 segundos também. Bem, depois que tu enche 200 pneus, olha isso, 200 pneus, tu tem uma degradação da bateria e da velocidade, ou seja, tu tem uma perda de performance de 10%. Então, depois de tu encher 200 vezes o teu pneu do 0 até esse 80 PSI, por exemplo, né, que é a base que a marca aqui que o site usa pra balizar, tu tem uma perda de 10%. E isso que eu falei, né, é considerado um CO2 reutilizável, porque tu é um componente extremamente pequeno, recarregável na bateria, inclusive aqui, ó, tem o carregador do tipo C, né, que é o cabinho mais padrão que nós temos hoje em dia, que todo carregador de celular é basicamente do tipo Android, né, porque o iPhone ainda não é. E tu pode carregar isso daqui tranquilamente no avião, porque ele é um objeto eletrônico, né, então não tem o risco de explosão que o CO2 tem, por exemplo. Carga do 0 a 100% entre 20 e 25 minutos, depende aí do teu carregador, né, depende do teu suporte de tomada, porque ela não vem com o carregador, vem apenas com o cabo, então o adaptador tu pode usar aí o do teu celular. Questão das luzes aqui, ó, tá a luz verde acesa, né, isso significa que ela tá com 80 a 100% da bateria. Quando a luz fica amarela é entre 50 e 80%, e quando a luz tá vermelha significa que caiu de 50%, né. Então, pra ligar, muito simples, apertou no botão, acendeu a luz, tu aperta de novo duas vezes. E ela ativa, né, e pra desativar é só apertar mais uma vez. Então, ó, vamos lá. Ligou? Tá aqui. Desligou, simples, né, é dois cliques pra ligar, tá bom? Então, ligou uma vez, apertou de novo, não faz nada. Entendeu? É simples, né? E aí, tem a questão, né, como eu falei, ela suporta pneus, né, ela carrega em bico tanto fino quanto grosso, ou seja, tanto presta quanto o shredder, que é este aqui, ó. Tem o GIF aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a forma com que tu faz pra usar. Tu parafusa aqui, né, desrosqueia a tampinha, né, opa, até caiu no chão, e aí tu tem ali o sistema que tu põe aqui dentro, o adaptador pra válvula do bico grosso. Deixa eu pegar a tampinha aqui. Mas é bem simples, como vocês devem ter visto o GIF que eu botei passando aí, de como faz, né, pra intercalar entre um e outro. Eu acho, né, que a maioria ainda já usa válvula do tipo fino, mas caso tu tenha aí do tipo grosso, tu pode usar essa bombinha aqui também. Então, eu achei isso também bem bacana. Tamanhos, né, ela tem 65 milímetros de largura, 46,5 milímetros de altura, e aqui, né, 28 milímetros de profundidade. Galera, é muito pequeno, realmente, bem compacto, como eu tô falando várias vezes. Olha isso, eu consigo basicamente esconder toda ela na minha mão. Ela pesa 97 gramas dessa forma, bateria 7.4 volts por 300 miliamperes hora. Agora, o tipo de carregador, como eu falei, é do tipo C, né, cabo do tipo C, 5 volts a 1.5 ampere, né, a capacidade máxima dela. E ela trabalha entre 2.5 e 5.5 amperes. Ela aqui, né, diz que ela funciona tranquilamente até 200 segundos, pra sem precisar desligar e ligar de novo. Então, ela fica 200 segundos ligada direto, e ela tem capacidade máxima de pressão de 100 PSI. Até acho que eu falei no comentário pra alguém no Instagram, 150, mas não, é 100 PSI. Então, pra MTB, ninguém precisa se preocupar, porque ela vai funcionar perfeitamente bem. Pra ciclismo de estrada, vai funcionar mais mesmo como um CO2, porque eu sei que, dependendo do caso aí que tu usa, né, tu vai usar 120, 130 PSI, então ela não vai atingir a pressão máxima, mas com certeza vai ser o suficiente pra te conseguir concluir o teu pedal, caso fure, por exemplo, né. Então, cara, eu achei bem bacana, como eu falei, eu não dei muita moral pra isso aqui, eu aceitei porque a marca quis mandar de graça pra nós, então não tô sendo pago pra falar, inclusive eu só aceitei porque disse, olha, legal, gostei da ideia, manda pra mim, vou testar e vou fazer um vídeo falando sobre. E, cara, sinceramente, é muito legal, muito legal, de verdade. Não vejo sentido em carregar mais a bombinha manual, inclusive já até tirei, fiz um videozinho mostrando, realmente, cara, tá aqui, ó, tá guardado na minha gaveta porque eu não vou mais usar, agora é isso aqui no bolso da camisa e já era. Isso por quê? Porque eu uso uma garrafa pra carregar a ferramenta, gel e essas coisas, então ela não cabe dentro da garrafa porque não passa no gargalo, né. Mas pra ti que tem bolsa de selinha, assim por diante, cara, coloca isso daqui e já era. Faz um tempinho que eu tô com ela, né, e quase não uso, então, como vocês podem ver, ainda tá com a bateria acima de 80%. Isso aqui, galera, pra quem usa pouco, realmente a bateria dura muito, muito de verdade. Então, assim, achei bem legal, né, o preço não é muito atrativo, são 89 dólares. No site da Cicplus, que tá aqui na descrição do vídeo, tu tem frete grátis acima de 40 dólares. Não sei se vai ter frete grátis aqui pro Brasil e tal, tem a questão de possibilidade de taxa, mas eles falaram pra mim que não seria taxado, recebi realmente sem taxa alguma isso daqui. Então, assim, vale os 90 dólares, vamos supor assim? Cara, a gente tá falando de 450 reais, né, é complicado dizer se vale ou não porque eu ainda não sei a questão de vida útil disso aqui. É tudo em metal, ó, dá pra ver, né, que é tudo metal, então tem uma construção robusta, vem com essa capinha em silicone. Eu sempre uso com a capinha, tá, eu só tirei pra mostrar melhor pra vocês no vídeo, porque assim evita, né, de estragar caso caia. Sobre resistência à água, muita gente deve perguntar. No site não fala nada sobre resistência, porém, ele é feito pra usar na rua e pra carregar no bolso da camisa. Então, assim, eu imagino que ele tenha resistência contra a água, tá, mas eu vou confirmar com o pessoal da Cicplus e vou confirmar pra vocês aqui nesse vídeo ainda, né, então já deve ter aparecido aí se ele realmente é ou não a prova d'água. Mas é bem robusto, bem resistente, bem sólido, parece realmente entregar uma resistência suficiente pra te usar sem medo algum, né. E cara, é caro sim, mas se tu, assim como eu, não gosta de ficar carregando coisa, não gosta de ficar ali, né, tem a questão da praticidade e tudo mais, de tu encher o pneu e ele enche muito rápido, eu acho isso aqui super interessante. Agora sim, pô, se tu é um cara que tudo bem, já tem uma bombinha manual como eu tenho aqui, né, uma bombinha telescópica de encher pneu e tal, não acho que seja tão necessário tu comprar esse cara aqui. Agora sim, começou a pedalar agora, já tá com uma bike legal ali e tal, ou quer, como eu falei, né, algo mais prático, isso aqui realmente é bem interessante. E assim, fazendo agora uma propaganda de fato pra marca, né, pra Cicplus, eles não tem só essa bombinha, tem outras bombas também eletrônicas aí no site deles, tem GPS, tem várias coisas legais e eletrônicas que a marca faz e conhecendo esse produto aqui, né, pessoalmente, vendo que ele realmente funciona muito bem, acredito que os outros equipamentos da marca também vão seguir essa tendência de funcionar com uma certa tranquilidade. Não tem só a possibilidade de comprar no site deles, dá pra te comprar pela AliExpress também, porque é uma marca chinesa, então eles têm sim venda direto pela AliExpress, mas eu deixei só o site deles porque é o lugar de referência, digamos assim, pra te ver as configurações, ver os equipamentos e ver também os preços. Mas é como eu falei, fica a teu critério. Eu acho que sim, vale a pena, mas sei também que é um valor bastante alto, né, então fica realmente por tua decisão. Eu gostei bastante, com certeza eu vou usar isso daqui pro resto da minha vida até estragar ou até, enfim, né, até surgir algo ainda mais interessante. Então, bombinha Cicplus, 100% aprovada até então. Agora eu quero saber de ti o que que tu achou dessa bombinha, se tu acha que vale a pena. Sei que tem muita gente que ainda prefere o manual, né, digamos assim, o mecânico, né, algo que tu faz ali, a bombinha de encher e tal, mas cara, sinceramente, isso aqui é, putz, velho, é praticamente o tamanho de um isqueiro. Então, achei bem interessante. Se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha escrito Bike Mundo pra se inscrever. Tenho vídeo sugerido pra ti de cada lado, muito obrigado pela tua parceria e mais este vídeo. A gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau.